E aí galera do canal, no vídeo de hoje vou estar fazendo um comparativo do EVO 12 Pro com o K8 Ultra 12 né Então pessoal, e antes de vocês aí, tem uns pessoal aí, ah esse vídeo é do chinês, meu amigo O chinês é meu fornecedor, ele autorizou eu usar o vídeo dele, se você entende chinês assiste o vídeo dele Não precisa assistir o meu não, eu faço esse vídeo para ajudar as pessoas que querem comprar e não entendem em chinês Se você entende chinês, vai lá assistir o vídeo dele, do chinês, entendeu? Vamos lá, continuando, ó pessoal, esse aqui é o K8, esse aqui tem a tela de 47.6 e o 12 Pro tem 44mm, tá pessoal? A tela desse é a mesma tela do Apple Watch Série 5, mesmo tamanho Já o K8, ele já é maior, vocês podem ver, ó, a tela é mais comprida Olha, ó, vocês podem ver aqui, o Rio 12, ele é, você pode ver que ele é quadradinho, o outro é retangular Ó, aqui a lateral A outra diferença é que o EVO 12 Pro, do meu lado direito, ele é fosco Ele é Ice Grey, que é o cinza fosco O K8 é brilhoso O K8, ele vem com 14 facewatches, já o 12 Pro vem com 39 facewatches, essa já é uma das diferenças Ó Só que o EVO 12 não vem essas faces novas As meninas estão perguntando se tem a Mini no K8 Não tem a Mini, tem essas novas faces Ó, o tamanho da tela dele é de 1.78 A do EVO 12 é de 1.54 Isso é a altura, tá pessoal? A altura não é a largura, a largura continua a mesma O que muda é a altura, de baixo pra cima O de lado, ele continua a mesma largura O menu mudou Aqui no EVO 12 Pro, você pode ver, cabe 4 Nesse aqui já cabem 3 fileiras Ele cabe 9, 9, 9, 9, 9, 9 menus Na tela Já o EVO 12 só cabe 4 Vocês podem ver aí, ó Do lado direito só tem 4 Do outro tem 9 E também tem, os dois tem o mesmo menu coméia, tá? Ó Menu coméia Só que Cabe mais, porque a tela é maior, né? É bem maior E ele tem mais menu também agora, né? E também a outra função diferente, pessoal É a rodinha aqui lateral Ele dá zoom Como no Apple Watch Vocês podem ver aqui, ó Ele dá zoom Já no EVO 12 não tem essa função De dar zoom Não se esquece de se inscrever no canal, tá, pessoal? E deixar seu like Vamos lá fazer mais outros comparativos Aqui, ó Batimento Aqui, ó Tem também agora temperatura No EVO 12 não tem Só tem respiração aqui no EVO 12 Tem aqui também A Siri, né? Que não funciona muito bem Pelo menos assim Não é Não tem nada a ver com O Apple Watch Aqui é o Alipay, né? São, então, são essas três funções Que tem no K8 Que não tem no EVO 12 Que é a temperatura corporal E a oxigenação no sangue Não tem lá no EVO 12 E nem esse menu aqui Com o resumo dos esportes Essas são as mudanças A maioria são as facewatch São alguns menus que foram adicionados Esse aqui também A diferença é que esse aqui é quadradinho Vocês podem ver Ó Ele é fosco Tá, ele é preto fosco 44 O EVO 12 tem no tamanho 44 No tamanho 40 Já o K8 Só tem no tamanho 47.6 Somente, tá, pessoal? Se você achar que um outro tamanho aí Não é o K8 original O K8 original só tem Com este tamanho Ele é retangularzinho E A tinta dele É brilhosa Ele não é fosco Como no EVO 12, tá? Também recebe ligações Igual no EVO 12 Pro O K8 Recebe ligações E Tem um aplicativo Próprio dele, né? O EVO 12 usa o fundo pro E o K8 usa Esse aplicativo aqui, ó Esse aqui O fundo Você vai usar no EVO 12 pro Faz Todas as linhas EVO Use fundo pro Depois do EVO 8 Pra frente Todos usavam Esse aplicativo aqui O fundo pro Tem vídeo aí no canal Explicando como Que você faz A configuração Já O O K8 Já usa esse outro aplicativo Aqui, tá, pessoal? Que eu vou deixar aqui em cima O nomezinho dele, ó Você pode olhar aí, ó Tá aqui o nomezinho dele, ó É É isso aí Eu espero ter Tirado algumas dúvidas Tem mais vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Explicando mais sobre eles Tá Sobre o K8 Sobre o EVO 12 Quem gostou do vídeo Dá o seu like Quem não gostou Valeu Dê seu deslike Não tem problema, tá? Eu só quero estar Ajudando aí Quem tá em dúvida Pra comprar um Entre um E entre outro Forte abraço A todos Os links estão na descrição Não se esquece de se inscrever Valeu Tchau, tchau Tchau